Sejam bem-vindos a mais um episódio de Deu Ruim. Aquele programinha delicioso em que a gente espera encontrar doces maravilhosos e acaba encontrando cada coisa. Tô mais perdido que tudo. Não, mas eu não. Parece um pedaço de maminha. No episódio de hoje a gente tem dois participantes do time de merchandising da Nestlé que vão batalhar entre si pra descobrir quem é o menos pior. No páreo está um kit maravilhoso com produtos na linha Nestlé 2 Frades e claro, itens da Mago Indústria pra decoração de bolos além de um troféu Deu Bom pra ficar ali na estante. Maravilhoso. Quem perder, é claro, também leva um troféu Deu Ruim e um kit não tão completo de itens ali de chocolates Nestlé 2 Frades e Mago Indústria pra não ficar de chororô. Eu não vou avaliar sozinho essas duas delícias que vão sair daqui porque tem o meu time de jurados. Davi Rumão, meu confeiteiro favorito, que já está tendo pesadelos com as delícias que está vendo por aqui. E Dani Choma, que saiu de uma cidadezinha lá do interior do Paraná e já está um pouco arrependida das coisas que está experimentando por aqui. Chegou a hora de conhecer eles, os participantes deste episódio de Deu Ruim. Com vocês, os queridos Aloy e Diogo. Oi, eu sou Aloy, eu tenho 38 anos e faço parte do time de Merchandise da Nestlé. Eu tenho um filho de 10 anos, ele adora os meus cookies e o meu sonho é levar ele pra conhecer a Neve. Na cozinha eu faço o básico mesmo. E eu quero mostrar pro meu filho do que eu sou capaz. Meu nome é Diogo, tenho 24 anos. Na cozinha eu sei fazer o básico. Eu sei cozinhar um ovo, cozinhar um ovo. Cozinhar um ovo. Eu arrisco fazer uns doces também. E eu sou fã da saga do Harry Potter. Sejam muito bem-vindos! Obrigada! Animados? Animados e ansiosos. Super animados. Super animados e super ansiosos? Super ansiosos. A receita de hoje será... Dani, mostra pra eles, conta o que eles vão fazer. Vamos ver. Um delicioso rocambole de chocolate. Já fizeram rocambole antes? Só o chocolate. O rocambole não. Ah, que bom! Já? Tá bom. Aí vocês têm a receita completa. Obrigada. Jurados, temos algumas dicas aí para os nossos competidores? Temos sim. Muito importante na hora de fazer a massa, os ovos precisam ser muito bem batidos, pra entrar bastante ar nessa massa. E temos mais uma dica. Pra enrolar o rocambole, a massa precisa estar quente. Senão, vai dar ruim. Então, ó, pra fazer o rocambole de chocolate, vocês terão 50 minutos. É pouco. Boa sorte. Vamos para a regressiva de 3, 2, 1. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo! Vou pegar os ovos. Tô na expectativa de comer coisa boa hoje. Já comeu. Diogo, quanto de açúcar precisa pra essa receita? 5 colheres de sopa. E você pegou o medidor certinho? Não, eu peguei a colher de sopa mesmo. Ó, pra fazer essa receita, vocês vão usar chocolate em pó neste Lê Dois Frades, né? O chocolate 50%, que vai na massa. É uma delícia. Mas o legal também é que se você quiser trocar por chocolate 70% ou cacau 100%, vai ficar mara. Só adequar as quantidades. E no recheio bem saboroso, vai uma ganachezinha aí com dois frades meio amargo. Delicadeza, né? Eita! Você pôs o açúcar já com os ovos pra bater? Eu pus tudo na mistura. Entendi. Ai, eu misturei a farinha com açúcar. Vou ter que refazer a massa. Gente, eu trouxe aqui pra vocês o rocambole, pra vocês darem uma olhadinha. Parece que tá saboroso, né? E tentar reproduzir algo parecido. Entendeu? Olha. Tá suculento. Tá maravilhoso, né? Eu quero que vocês façam isso. Então vamos ver se vocês vão conseguir. Eu não sei se é pra misturar essas farinhas junto com o ovo agora. Será que eu tenho que bater tudo junto? Tô mais perdido que tudo. E, e, levanta sua cabeça, guerreiro. Pânico! Pânico! Que soa, menina. Como são as coisas por aqui? A minha dúvida é, eu misturo isso aqui junto na bateleira? Não, primeiro os ovos. Tem que bater mais ela? Tem, tem. Tem que dobrar de volume. Olha, tá vendo que tá cheio de líquido? Ah, tá ali a espuma, né? Exatamente, precisa ficar bem espumoso. Boa sorte, hein? Obrigado. Bom, vamos lá. Já se passaram 20 minutos, vocês têm mais meia hora pra entregar um rocambole pronto. E como a gente está, basicamente, na metade do tempo, quase, a gente vai pro quiz. Muito esperto, legal, bacana. O nosso chocolate em pó, Nestlé Dois Frates, pra ser considerado chocolate, ele tem que ter no mínimo, letra A, 40% de cacau. Letra B, 50% de cacau. Letra C, 60% de cacau. Ou letra D, 70% de cacau. Levanta aí a placa da resposta agora. Tem, 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 tem. Os dois levantaram a letra B, os dois acertaram. Mas a gente tem que desempatar, então. O desempate é, com qual subsolo eu parei o meu carro hoje? Ai, meu Deus. Letra A, menos 1. Letra B, menos 2. Letra C, menos 3. Letra D, menos 4. Levanta aí a placa agora. É sério isso? É claro que é sério. Somos, somos pessoas sérias. Tá aqui brincando. Esse programa é sério? A gente tá negociando. A gente não veio do Paraná. Do interior. Levanta a placa. Eu levantei já, já tinha falado. C, menos 3. A. A, menos 1. Alô, e acertou. Parei no menos 3. É verdade, gente. Eu posso comprovar depois. Queimou o chocolate. Queimou o chocolate. Chama o... Queimou o chocolate no micro-ondas. Ô, Diogo, já que você errou a resposta, você vai ter um desafio. Ai, meu Deus. Uma prenda. E a prenda vai ser imitar a dança da Dani. Que a Dani vai fazer aí. Muito bom. Vou ter a ideia. Tá? Vai lá, amiga. Acho que rolou, rolou. Salva de palmas pra Diogo e Dani. E Dani. Gente, o chocolate no micro-ondas vai queimar de novo. De novo? É o meu. Não, mas eu não sei lá. Fânico! 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 O que está acontecendo por aqui? Então, eu quero saber agora se eu já faço o recheio completo ou espero assar. Pode fazer. Pode deixar pronto. Até porque você só tem 15 minutos. 15 minutos. Não, mas vai dar tempo. Eu tenho tempo. Derramou a massa no forno todo. Você vai limpar, amigo? Tá derramando. E aí eu acho que eu fiz besteira até abrir o forno, né? Ah, você está fazendo besteira desde o começo mesmo? Vai falhar. Nossa, Davi. Como bom fã de Harry Potter, eu, no lugar de Diogo, pegaria minha capa de invisibilidade e subiria daqui. Momento magia aqui. Meu Deus, ruim. Qual feitiço você, Davi, faria pra salvar esses dois aí? Rocambole, reparos. Não. Qual o seu feitiço para deixar o rocambole perfeito? Você não vai acreditar. Novo. Eu usaria o meu falsete. Eu usaria, faria, frados perfeitos. Frados perfeitos. Não há feitiço que confete o seu rocambole. Olha como está isso aqui. Está lindo. Está parecendo a larva saindo do vulcão. Uma experiência de química. Uma larva ou uma lava? Aloe, não desgrudou? Não, mas eu vou... E você vai servir com papel, então? É, aí eu vou... É, então. Ai, quebrou a massa. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Parou o tempo, parou tudo, passo para trás. Agora, o momento tão esperado. Vocês são do time de merchandising da Nestlé. Então vocês têm mais um desafio, que é... Vocês têm aí atrás de vocês um display, uma prateleirinha, com produtos da linha de chocolates Nestlé Dois Frades. E vocês terão que colocar o rocambole rocambolesco de vocês aí no centro, arrumar esse display como num PDV, um ponto de venda, e vender para a gente o rocambole, porque a gente só vai comer se a gente comprar. Então eu não vou comprar. Vamos lá, ver os nossos pontos de venda. Alô, I, vende o seu rocambole para a gente aí nesse ponto de venda maravilhoso. Tá bonito, hein? Tá arrumadinho. Então, gente, apesar dos apesares, né? Toda receita que você vai fazer, ela tem um resultado. No caso de você usar chocolates Nestlé, Dois Frades, isso dificilmente vai acontecer, sempre vai dar certo. Tá bom, mostra para a gente o seu rocambole, então. Era para ser um rocambole, o que aconteceu? Não enrolou. Não. Eu recheei e fiz um sanduíche mesmo. Vamos lá, Diogo, vende para a gente o seu rocambole. Bom, foi difícil, mas eu consegui, né? Eu achava que eu não ia conseguir fazer. Foi feito com ótimos ingredientes da Nestlé. Então tá bom. Deixa a gente ver seu rocambole. Diogo, por favor, com muito cuidado para não destruir seu ponto de venda. Ele ficou enorme. Minha nossa. Um jurado que é também contra a régua. Eu sou desastrado também. A você é desastrado? Ok, muito bom. Temos aí o que, né? É para ser um rocambole. Esse é o rocambole. Aqui parece um pedaço de maminha. É, a gente vai lá voltar para a mesa dos jurados. A gente vai experimentar para decidir, né? Quem foi o vencedor. Chegou a hora da gente experimentar, então. Primeiramente, o rocambole da Aloy. Então aqui a gente já tem até três pedaços selecionados para os jurados. Eu gostei dessa praticidade, assim, sabe? Tá cheirosinho. Uma coisa que a gente percebeu que deu ruim logo no começo foi que você não deixou os ovos baterem tanto, né? Aí você deixou a massa muito em parada, né, também. E assim, mas a ganache não tá ruim. Não, a ganache tá ruim. A ganache tá uma delícia. Tá gostosa mesmo. O sabor tá bem bom. Ela trouxe um elemento surpresa também. Papel manteiga. E uma coisa que vale a gente ressaltar, ela fez pelo menos duas camadas de massa e o recheio. Não foi uma coisa, tipo, só a massa, só a cobertura. Valeu a tentativa. Obrigado, Aloy. Vamos lá pro rocambole do Diogo. Ou a peça de maminha. A maminha premium do Diogo, né? Assim, tá com cara de cocambole? Não. Beleza? Vamos. 3, 2, 1. Diogo, você seguiu certinho o ingrediente? Segui. O ingrediente. Você não trouxe nenhum ingrediente surpresa no bolso? Trouxe não. Porque ficou ruim? Você vai saber já já. Mas assim, mas a textura da massa tá maravilhosa. Diogo, obrigado pela sua peça de maminha. E a gente vai conversar, Dani, Davi e eu. E vamos decidir quem foi o menos pior e vai levar o troféu. Eu vou nessa competição. Corta. O que fica dessas considerações e o mais importante é... Chocolate Nestlé Dois Frados ajudou a salvar nosso paladar de hoje. Porque pelo menos de sabor a gente até concorda que... Uma delícia. Sobreviver. E levando em conta todos esses pontos, a gente tem que anunciar que quem venceu o segundo episódio de Deu Ruim foi você, Diogo! Parabéns! Pode levar o prêmio pra casa, meu querido! Hora de entregar os troféus tão esperados. Deu bom pro Diogo? Parabéns! Obrigado! Arrasou, pode colocar aonde puder. Eu não imaginava que ia ganhar. Eu achava que ia dar ruim a minha massa. E deu ruim pra Aloy, mas também é troféu. Também é troféu. Tá valendo. Não joga fora. A gente vai rastrear, tá bom? Olha, é uma decepção. Tá difícil aceitar, mas o importante é competir. Imagina a minha reputação de mãe. Filho, a mãe vai fazer um pra você e eu vou mandar bem. E claro, também vão levar kits, um mais completinho, um menos completinho, de chocolates Nestlé Dois Frades e produtos de decoração da Mago Indústria. Assim dá pra continuar arrasando, né? Dá. Sim. Sem tristeza, sem arrependimento, só felicidade. E se vocês gostaram deste episódio de Deu Ruim, a receita do rocambole de chocolate tá no site de Receitas Nestlé, junto com um monte de outras receitas com chocolates Nestlé Dois Frades, pra vocês arrasarem. Um grande beijo e até o próximo episódio de Deu Ruim. E aí E aí E aí E aí E aí